Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz para consertar essa TV de 42 polegadas, ela é da LG, ela é da minha mãe e ela ficou por muito tempo parada. Sem funcionamento, porque do nada ela começou a apagar e depois apagou de vez e ficou assim. Aí como é que vocês estão vendo aí? Totalmente apagada. Só dava para ver uma sombrazinha quando a gente se esforçava muito na claridade. Se a gente olhasse esse meio de lado, dava para ver uma sombrazinha, mas de frente ela toda apagada, só o som mesmo, tá? Como vocês podem ver, não aparece nada, mas dá para ouvir o som. Ele sai perfeitamente, o som muito bom, mas a imagem não aparece. O técnico me cobrou 450 reais para fazer o serviço, porém eu gastei 119 reais e ela ficou funcionando perfeitamente. Consertei ela, ficou 100% como nova, tá? Minha mãe tinha muito tempo que a sua TV ficou parada e minha mãe já tinha até desistido, já estava querendo jogar fora. E falei para ela, mãe, não vai jogar fora. A gente vai consertar ela. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz para consertar, tá? Para vocês verem aí como é que está. Ó, está totalmente apagado, viu? Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para consertar. Primeiramente, gente, se você ainda não viu o vídeo de como desmontar essa TV, eu vou deixar aqui no card para você. Vou deixar linkado aqui também na descrição do vídeo, tá? Para vocês irem lá ver se vocês tiverem alguma dúvida. É melhor sempre ver, né? Para poder não ter o risco. Mas eu não vou deixar nesse vídeo aqui porque senão vai ficar muito longo. E assim que terminar esse vídeo aqui, vocês correm lá para poder ver como desmontar a televisão. Mas fica até o final desse vídeo para vocês verem como que eu fiz para consertar essa TV por um preço muito baixo, tá? E depois aí vocês vão lá ver o vídeo para poder desmontar essa televisão. Bom, gente, com ela já desmontada, eu acho que eu esqueci de dizer, essa televisão da LG, ela é uma Smart de 42 polegadas, tá? É muito importante a gente frisar a ajuda, tá? Que a gente vai precisar na hora de retirar essa tela porque é muito milindroso, muito milindroso mesmo. Então, realmente vai precisar de uma ajuda de uma segunda pessoa para poder estar retirando, tá? Essa parte da tela aí, né? Então, gente, com ela já desmontada, a gente vai fazer o seguinte, vai ter muito cuidado com essas plaquinhas aí de baixo, tá? Com essas plaquinhas na parte inferior do LCD, tá? É muito, 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 muito milindroso. Então, gente, agora eu já vou pular o vídeo para a próxima parte, que é a parte que a gente faz a remoção dos barramentos de LED. Eu vou deixar aqui para vocês o valor que eu paguei pelo Mercado Livre, tá? Eu comprei 10 barramentos, são 5 caminhos, são 2 barramentos para cada trilha, tá? E eu paguei 119 reais no Mercado Livre, não recomendo o vendedor, eu vou colocar o nome da loja aqui, porque o vendedor, ele responde só enquanto, antes de comprar. Comprou, ele não me respondeu mais, então eu não indico, tá, gente? Procurem outro vendedor para poder comprar no Mercado Livre, mas esse foi um preço bom que eu achei. Então, como ele respondeu, eu achei que ele fosse um bom vendedor, mas após efetuar a compra, ele nunca mais me respondeu, né? Sem dizer que ele envia pelos correios, ele é da mesma cidade que eu, mas ele foi da cidade vizinha para poder postar o que eu não entendi nada, mas tudo bem, né? Então, gente, chegou aqui perfeitamente o LED funcionando, eles têm uma diferença, porque eles não são originais, tá, gente? Ele é uma primeira linha, tá? Mas funciona perfeitamente. Essa primeira parte, a gente vai ter que remover todas essas trilhas do esbarramento de LED. Pelo visto, estão todas queimadas, porque elas estão todas manchadas em volta dos LEDs. Então, a gente perdeu a maior parte dali, nenhuma, 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 nenhuma desse esbarramento, a gente conseguiu reaproveitar. Então, aproveitando também que a cola, ela é muito, fixa muito a cola original de fábrica, então dificulta bastante para poder tirar, tá? Ela é da carcaça da televisão. Tem que ter muito cuidado, porque como vocês viram aí, para tirar a plaquinha, aquela plaquinha lá que fica lá do lado esquerdo da televisão, tá? Lá esquerdo, lá direita da televisão. A gente tem que ter muito cuidado para poder remover ela, porque fica meio que entortando a placa na hora de retirar, tá? Esse esbarramentozinho que eu comprei, ele é um pouquinho mais fininho e ele é um pouquinho de nada menor, tipo um milímetrozinho, né? Então, a gente tem que botar mais ou menos aí numa faixinha, a gente olha bem para ver se está realmente no meio, tá? Para poder a gente depois sair apertando com os dedos assim para fixar bem, tá? Porque tem que fixar bem. E essa cola que vem nele já é o dupla face, já não é aquele de fábrica, mas segura perfeitamente. É bom a gente apertar com os dedos entre os LEDs para poder ele fixar bem, né? Claro que não é aquele original de fábrica, mas cola bem sim, tá? E a cola original de fábrica, se for retirar, remover ela para poder colocar de novo, não dá mais, porque tem que fazer muita força para poder conseguir descolar ele da placa, da carcaça da televisão, né? Então, já era, né? Vai amassando ele conforme a gente vai envergando. Eu usei uma paleta de plástico, tá? Que essas paletas usadas para mexer em celular é bom para poder não danificar a carcaça da televisão. Eu fui substituindo as barras de LED, conforme eu fui tirando, eu fui substituindo para não perder a posição. Ele tem lado certo, tá, gente? Ele tem posição. É R1 com L1, R2 com L2, sendo que o original, ele vende certinho, sabe? Dá para perceber como ele é colocado ali. Só que, esse primeira linha que eu comprei, bom, dizendo o vendedor que era a primeira linha, as letras dele, vem diferente. Vocês vão ver que o L1 e R1, ele é diferente do original. Ele é o contrário, ele é de ponta cabeça, então embaralha um pouco a cabeça. Mas não vai, não vai influenciar em nada, tá, gente? É só seguir a linha mesmo do R1 com L1, do R2 com L2. Só seguir essa risca aí que não tem como dar, não tem como errar. Bom, antes de colar, a gente sempre olhar o barramento para ver se o contato está do lado certo, tá? Não tem como dar errado, não. E daí, é só colocar a plaquinha bem devagarzinho, tá? Vai encaixando todos eles. E depois, para ter certeza que realmente encaixou, é bom a gente prestar bastante atenção para não ter o problema de fechar a televisão e depois dar aquele probleminha lá de ah, não está funcionando muito bem. Até porque não dá para testar ela agora, né? Porque a parte do controle ela sai, do sensorzinho do controle, ela é uma das primeiras a saírem, né? Por causa do... que ela sai junto com o aro. Então não dá para testar, tá, gente? Mas é bom sempre prestar atenção e bem com calma nessa hora, que é minucioso, bem com calma mesmo, tá? Aí a gente vai encaixando devagarzinho um pouquinho um, outro, outro, outro. Depois você vem encaixando, apertando com um pouquinho mais de força para ele encaixando por igual, tá? É bom prestar bastante atenção nessa parte porque essa placa ela é muito fininha. Então é essa placa que conduz a energia para os LEDs, ela que faz os LEDs acenderem. Ela é muito fininha e parece que tem hora que a gente empurra ela para encaixar assim de leve, parece que ela está querendo entortar. Mas tem que ter muito cuidado nessa hora, né? Mas nada que impeça da gente conseguir fazer em casa, tá? Tem um parafusinho ali, então eu já parafusei. E por mais uma vez, mais uma vez, eu fui lá conferir para ver se estava totalmente colado. Por quê? Eles têm que estar bem assentados na carcaça da televisão, senão automaticamente faz com que ele queime, tá? Então é bom ver se está totalmente colado ali na televisão, tá? Aí de novo lá passar a mão para ver se tem certeza, que é bom ter certeza antes de fechar, porque depois para fechar e abrir de novo aí é um problema. Bom, depois que eu vi que estava tudo certinho, tudo dentro dos conformes, a gente vai lá voltar lá para montar tudo de novo, tá? Essa é a primeira parte que essas furadinhas têm essas travinhas aí, tá? Que é só a graça, mas a gente consegue. Nada que a gente ver um vídeo e prestar bastante atenção, a gente não consiga fazer. Consegue sim. Essas travinhas, uma delas eu acabei quebrando sem querer, mas eu quebrei só o pininho, entendeu? Então não influenciou em nada. Eu coloquei de volta. E essas placas, gente, que parecem até aquelas plaquinhas de pasta, se lembra pasta de coral? Pasta que é para botar documento, que tem uns plásticos transparentes por dentro delas. Então, é extremamente igual, tá? Só que ela é um pouquinho mais grossinha. Tem que colocar todas iguais. Então é importante que na hora de tirar a gente tire e já vá colocando na poção uma em cima da outra para a gente saber quando voltar para a televisão, a gente sabe qual é a posição, tá? Ali estava um pouquinho sujo, acho que foi até marca de mão e também porque é a primeira vez que abriu, então estava sujo. Eu passei um paninho úmido, está de leve, gente. Bem de leve, tá? Não pode ser muito molhado não, porque pode estragar a televisão. Então passei um pano só bem umedecido, bem pouquinho, para poder tirar a mancha, porque pano seco não estava saindo, não. E voltei com o primeiro aro, tá? Esse é o primeiro aro. Na remontagem, né? Seria o primeiro aro. Eu fui encaixando aos pouquinhos ali, aí em volta, tá? Conforme fui encaixando de um lado, fui encaixando o outro. Tem uma parte, sempre uma partezinha que é meia rebelde, não quer encaixar. Então a gente tem que ter certeza que está totalmente encaixada. As partes estão todas encaixadas para não ter problema. Porque a hora que a gente trazer o LCD para colocar aí em cima, se ela ficar, não encaixar por total o aro, ela não vai assentar. Entendeu? E é bem perigoso isso. Então tem que ter certeza para poder contrazer a tela e não ter problema de trincar na hora que apertar para tentar encaixar ali, tá? Tem que ter muito cuidado também nessa hora. Não apertar em cima da tela, tá? A gente só vai passando a mão de leve para ver se realmente ela está encaixada em volta. Agora é hora de encaixar as plaquinhas ali, tá? De primeira, para parecer que ela não vai encaixar, tá? Mas é só ir com muita calma e muito cuidado. Vai encaixando ela de lado e vocês vão ver que devagarzinho ela encaixa, tá? Sem danificar a tela. Mas tem que ter bastante cuidado porque essas partes são as mais melendrosas, né? E depois que colocar, aí está tudo certo. Agora é hora de mais um aro, só que esse aro ele é solto. Ele não é um aro inteiro. Então seriam as barras, né? A colocada no lugar, só que ela tem posição, tá, gente? Então a gente tem que procurar a posição. Por mais que ela pareça igual ao outro lado, ela tem a posição certa, entendeu? Ela tem que casar uma na outra. Se não casar, não dá certo. Então, se não encaixou direitinho, troca a posição. Bota ela para o outro lado e inverte a posição dela para o outro lado, tá? Para poder ter certeza que está encaixando direitinho porque ela tem que casar certinho. Se não encaixar certinho, não adianta. Não vai dar certo, tá? Depois de encaixado, a gente vai parafusar, tá? Lembrando que uma dica de ouro, tá? Que eu não fiz, mas eu deveria ter feito. Só que como eu estava na casa da minha mãe, então eu não fiz. Se eu estivesse aqui em casa, eu tinha separado por podes, né? Parafusos, nunca colocar tudo juntos. Separa por categoria e tamanho, tá? Fica mais fácil. Porque na hora que a gente for fechar, vai ficar mais fácil da gente encontrar. A gente encontrou um lado que o parafuso é daquele tamanho, a gente já vai parafusar toda aquela lateral com o mesmo parafuso, né? Então, fica bem mais fácil do que ficar caçando o parafuso depois no meio dos grandes e os pequenos somem. E depois a gente vem com o último aro, que é esse aro de plástico, que é o acabamento da televisão, né? Ele também, muito cuidado, tá gente? Porque na hora de encaixar ele, pode ser que você imprense sem querer a tela e acabe rachando, tá? Então, tem que ter muito cuidado para encaixar ele bem devagarzinho. No vídeo, como eu acelerei o vídeo, parece que eu estou apertando com força, mas não estou, tá gente? Eu estou com muita calma e muita leveza para não apertar e, de repente, dar aquele estalo de encaixou, apertar ele, encaixar muito rápido e acabar trincando a tela. Tenha muito cuidado com isso. A gente volta a engatar todo o cabinhamento aí atrás, tá? Tudo que a gente desencaixou, a gente vai encaixar de novo. Essa parte aí é do contato do controle, tá gente? Daquele painelzinho onde acende, tá? Então, encaixei ali o conector outra vez. E agora, vou testar para vocês verem, né? É bom sempre testar, porque aí a gente ainda tem certeza de que está tudo certo e pode fechar a televisão feliz da vida, de que não vai ter que mexer mais, né? Então, vamos embora testar aí para vocês verem como que ficou a televisão. Vamos embora testar. Olha, viu? Já deu sinal de vida. Olha a imagem dela como está perfeita, gente. Bem colorida e olha que ela ficou bastante tempo sem funcionar, tá? Ela está bem colorida. A imagem bem bonita. Vocês podem ver aqui, ó. A lista branquinha, os detalhes, ó. A parte ali que apareceu. Ah, a bandeira vermelhinha, tá vendo, gente? Aparecendo perfeitamente. Para vocês verem. Agora é a hora, né, gente? A hora de fechar ela feliz da vida, sabendo que recuperou a televisão. Me conta aí nos comentários. Dá uma alegria ou não dá? Em vez de pagar R$450,00, a gente paga R$119,00. E a televisão está perfeita de novo. Funcionando perfeitamente. Agora é a hora de fechar ela, né? Feliz da vida. Que está realmente funcionando e muito satisfeita com o trabalho, né? Que deu. Muito satisfeita. Deu o trabalho? Deu. Mas está funcionando. Está perfeita. Está como nova, né? E agora dá para usar por muito tempo com esses LEDs de novo. Com esse barramento novo, né? E depois eu vou colocar ela no lugar, né? Na sala que é no painel da minha mãe. Para a minha mãe poder desfrutar agora da televisão dela perfeitinha. Funcionando muito bem. Tem tanto tempo que ela tem essa televisão. E tanto tempo também que ficou parada, né? E agora está funcionando novamente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai deixando seu like. Se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito. E ativando o sininho das notificações. Lembrando que eu vou deixar para vocês o vídeo de como desmontar essa TV. Aqui na tela final, nos cards e também na descrição desse vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau.